O Comitê... Ao longo desses muitos anos, desde 2003, continua fazendo seus esforços de compartilhar conhecimento e de realizar treinamentos e palestras técnicas sempre transmitidas pela internet. Nós tivemos uma reunião semana passada do Comitê, que foi muito rica e justamente com um tema que tem tudo a ver com essa palestra, que foi a questão de segurança, segurança do ponto de vista de governo, onde a gente fez um bom debate sobre essa relação entre software livre e segurança e a capacidade de auditabilidade que a gente pode ter dos sistemas e como é diferente esse tipo de auditabilidade quando a gente trabalha com software livre. Nós temos aí a publicação do decreto e logo mais vamos ter a publicação da regulamentação desse decreto, prevendo coisas como guarda de dados do Estado e prevendo regras de auditabilidade para os softwares utilizados dentro do governo. Então, esse desafio que está colocado para a gente, que foi colocado a partir da espionagem que foi realizada contra o nosso país, coloca a gente aí num desafio de como vencer isso e nada melhor do que o software livre, nada mais adequado do ponto de vista de auditabilidade do que o software livre. Então, esse debate é um debate importante que a gente precisa aprofundar e a gente precisa explorar isso de maneira muito veemente dentro do governo como um todo. Dentro do que foi encaminhado na reunião do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre semana passada, nós tiramos um conjunto de atividades que nós vamos provavelmente chamar alguns grupos de trabalho para tentar fazer, ou tentar dar consecução a esses trabalhos principalmente de documentação e de criar alguns manuais ou documentos aí dentro do governo. Então, vamos mandar esses convites aí logo dentro da lista do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre e já está todo mundo convidado a participar. Mas vamos ao que interessa, né, a palestra. Nós estamos aqui então para ver a palestra A Internet Está Quebrada, né, a palestra do Olabini, né, que é, trabalha na ThoughtWorks. Ele vai dividir um pouco aqui com a gente várias preocupações em termos de privacidade e segurança hoje da internet. Então, é um tema completamente relacionado com a discussão que a gente fez na última reunião. É uma preocupação muito grande que a gente, que a gente do governo, tem. Para ajudar a gente aqui durante a palestra, que vai ser em inglês, a Cláudia, a Cláudia Mello, está aqui com a gente, também da ThoughtWorks. Ela vai ajudar fazendo uma tradução aí. Na medida do possível. Na medida do possível. Então, obrigado. Eu sei que não é fácil fazer essa tradução, mas acho que é importante aí para aumentar o número de pessoas que vão ter atingidos pela palestra. Essa palestra vai ser gravada e disponibilizada depois no site do Comitê de Software Livre. E também vocês podem fazer comentários, perguntas a qualquer momento pelos canais aí de comunicação. Pelo e-mail cisli, C-I-S-L, arroba, serpro.gov.br, ou pelo Twitter, cisligov.br, ou dentro das nossas redes sociais, quem está aí no Diáspora e no Facebook. Então, qualquer um dos mecanismos aí pode ser utilizado para enviar perguntas para cá. Bom, não sei se vocês querem falar alguma coisa mais sobre a introdução da palestra antes de passar para o... Eu só quero realmente agradecer o espaço, a atenção que o CERPRO deu no meu pedido de ter essa palestra do Ola. Eu acredito que é uma palestra importante, o tema é extremamente importante para o Brasil. A gente tem discutido em vários fóruns. Eu acho que o Fórum Técnico é um dos fóruns que precisa ter toda a informação possível sobre o quanto a internet está quebrada. A gente, tipo, todo cidadão e principalmente o tecnologista entender. E, bom, eu vivo no Brasil, sou diretora de tecnologia da ThoughtWorks Brasil. E o Ola é um dos nossos brilhantes programadores, um dos maiores programadores do mundo. E a gente tem a honra de ter no time hoje trabalhando no Equador. Então, eu acho que era... Just starting the presentation, you can introduce yourself and talk about your... Ok. Hello, everyone. Thank you for having me. I think that I've already been adequately introduced, so I'll just get straight into it. Before I begin, on my first slide, you will see that my name is there, but also my contact information. Ele diz, então, que ele já foi amplamente apresentado aqui por nós, então ele está se referindo ao primeiro slide, onde tem os contatos dele para vocês, enfim, se quiserem entrar em contato com ele novamente depois. So, there are some things that might look a little bit different there. At the end of this presentation, I think that you might understand why it looks the way it looks. The first one is, I'm not using a Gmail email address. The second one is that I have my personal blog running under HTTPS only. And the third one is that there is a GPG fingerprint on the slide. So, what I wanted to talk about is that the world, as we know it right now, is under attack. Now, actually, it's too late. It's not under attack. It's already been conquered. The world is a colony to the United States. Então, ele fala que o mundo está sob ataque. Na verdade, que até é muito mais do que isso. A gente já sabe que o mundo está sob domínio e conquistado pelos Estados Unidos. And what we're seeing right now is the rise of economic hegemony, where the United States uses economic espionage on surrounding countries in order to make the economic industry of the United States stronger compared to other nations. Estados Unidos usam, obviamente, espionagem para fazer, usar essa tecnologia para ter hegemonia econômica explorando todos os demais países. And, of course, here in Brazil, you know that more than most other people with the spying on Petrobras that Glenn Greenwald and Global published several months ago. Todos sabem, após as revelações feitas pelo Snowden, através do jornalista Glenn Greenwald, que vive no Brasil, por exemplo, o caso de espionagem de Petrobras, um claro exemplo de hegemonia econômica feita pelos Estados Unidos. We're getting very close to a situation where the United States will have the capability of killing anyone they want in the whole world, not by having a human being sitting and pointing the trigger or pushing the button, but computer programs figuring out algorithmically a statistical likelihood that you might be a terrorist or your child might grow up 75% certainty to become a terrorist. and based on that information, the computers will decide to send a drone strike without even consulting a person. Ele conta que os Estados Unidos já estão com um ponto de tecnologia onde eles têm um poder de escolher, enfim, focar nas pessoas que são consideradas inimigas, não usando armas físicas e apontando e puxando o gatilho, mas sim usando algoritmos capazes de calcular a probabilidade de você ser um inimigo, por exemplo, 75% de chance de ser ou de uma criança que vai ser, e mandar drones atacá-las prontamente. Então, ele vai falar um pouco sobre, bom, nesse contexto, que a internet está quebrada, e ele quer falar um pouco sobre vários temas acerca disso, privacidade, anonimidade, segurança, etc. So, before we get into this topic, I need to talk about threat models. And what is a threat model? Well, it is a way of thinking rationally about the threats that you have the possibility of being subjected to. Ele vai falar um pouco sobre modelos de ameaça, e eles são úteis, são modelos que você consegue racionalizar a probabilidade de você sofrer um ataque. The reason why we need a threat model is because security is not a yes or no feature. It's not like you can say I have security and everything is fine, or I don't have security and everything is bad. It's a scale, and that scale has to be judged against what kind of threats you are protecting against. E o motivo para você querer ter um modelo de ameaça é porque segurança não é uma coisa binária, não é se você tem ou você não tem, é uma escala. Então, por isso, é interessante você entender quais são as variáveis em jogo para você tomar decisões. The most secure computer there is, is a computer that has never been connected to the internet and doesn't have any cables going into it, it's shut off, and it's in a bunker two miles beneath the ground, protected by armed guards. O computador mais seguro do mundo nunca esteve conectado na internet e está no fundo do mar, protegido dentro de um bunker. Of course, a computer like that is not very useful, but it is secure. Um computador como esse não é muito útil, mas é seguro. So this illustrates the balance. You can have a lot of security, but you take a lot of... you have to balance that out with the convenience of using it. And in day-to-day usage, most people don't use encrypted emails, for example. Part of it is because of education, but part of it is because it's annoying to use encrypted email. So most people feel they don't have enough of a threat against them personally to warrant them using encrypted email. Então, esse exemplo que ele deu do computador no fundo do mar é para mostrar que, bom, não tem utilidade para a gente, para o usuário comum, computador no fundo do mar. Então a gente tem que pensar um pouco sobre a questão de usabilidade e de facilidades. Então ele entra no exemplo de mail. Email é uma feature que todos nós praticamente usamos e que as pessoas não usam o mail encriptado, que seria tão importante para resolver o problema. Então esse é um dos assuntos que a gente tem que tratar. Então se você é um desenvolvedor de software e está desenhando, projetando sistemas sem pensar em segurança, na verdade você está criando mais um portal para possíveis e futuros ataques. Então você tem que pensar quem são os principais ataques, as pessoas que teriam interesse de te atacar, certo? Qual a probabilidade para você começar a pensar nesse modelo de risco de ataque? As an example, actually I have two examples of the kind of choices that you have to make. The first one is, so Edward Snowden last week gave his first video appearance at the South by Southwest conference. And we happen to know that in order to give that, he used seven different encrypted proxies and he bounced his connection between these seven different proxies in order to make it as hard as possible for someone to trace his location. Então, no ano passado, Snowden apareceu em vídeo depois de muito tempo numa conferência nos Estados Unidos, até apareceu na televisão recentemente, e ele configurou, montou todo um esquema com sete proxies para que fosse bem difícil rastrear a localização dele. Todo mundo sabe que Snowden é o homem mais procurado do mundo. Of course, that means that the connection was very, very slow and it was a jittery image and it was probably very, very painful for him to set it up. But it's a surprise that he felt was worth paying in order to protect his location as much as possible. Então, assim, o que ele comenta é que, obviamente, ficou lento, obviamente a imagem não ficou tão boa quanto poderia, mas foi para mostrar exatamente o quanto que é doloroso você montar, às vezes, uma estrutura realmente segura numa situação de espionagem massa. As another example, if you happen to be one of the people that, around the world, that is likely to be a target by a nation-state agency, such as Snowden, but also, like, people like Glenn Greenwald, the kind of things that you have to do in order to protect yourself can look very extreme. A typical example is that you have to have a separate computer that has never been connected to the internet. that you have a separate computer that you only use for chatting over a specific medium using OTR, but you are not allowed to open a web browser on that machine. Another example is all of these machines that are supposed to be very, very secure, that they have to be modified in order to make them more secure. So, he says that people like Glenn Greenwald, like Snowden, who are an obvious enemy of attacks, they need to create a whole infrastructure to get rid of these attacks. For example, having a separate machine, that doesn't access the internet, just uses certain types of resources, and creating a whole structure to avoid these possible threats. He explains, for example, the use of OTR and other technologies that make this possible. And the kind of modifications you do to these laptops is not to add stuff, you can't add security. In fact, what you have to do is, you take an old laptop and you take away pieces of the laptop in order to make it more secure. You take away the loudspeakers, you take away the microphone, you take away the Wi-Fi card, you take away Firewire connections, you take away a lot of other things, and you solder the BIOS in order to make it impossible to re-flash the BIOS. And he says, you take, for example, a laptop, and you want to make it safe? You take your laptop and start to remove all the components that are possible threats of attack. For example, remove your speakers, your microphone, your Wi-Fi devices on the laptop, Firewires, modify the BIOS so that it can't be re-scripted, all this to have a more secure laptop. And if you have one of those laptops, you can never, ever leave it. In fact, you have to bring it around. If you meet one of these people, you'll notice that all of them, and I know this, for example, for Julian Assange, while he was still roaming the country, he had a big backpack full of computers. And the reason why you have to do that is because if the computer leaves your site for a few seconds, there is the possibility that it could have been attacked and something could have been added that you didn't really want to be there. So you can't trust a computer that's been out of your sight. of course, this makes it very, very hard to work if you're a person that needs that kind of security. But on the other hand, you have to weigh that against the possibility of attack. And since that attacker is a government agency with billions of dollars in budgets, you also have to act rationally in trying to protect against that. So what kind of attacks is it we're talking about? Well, you can really divide up the kinds of attacks we're talking about into three different groups. The first one is government attacks in one way or another, both active and passive, both surveillance and actual hacking attacks. The second one is spam and kind of background noise, almost. And the third one is the criminals. And I include script kiters into criminals, even though that might not necessarily be accurate. All of these attacks can also be divided into whether they are targeted or whether they are untargeted. So, for example, government surveillance against you personally is going to be very, very different to protect from than government surveillance of people in general. If you have been attacked personally, then that's a targeted attack. If you are being attacked while the rest of the population is being surveilled, then that's an untargeted attack. And both spam and criminals and government attacks works in this way as well, although spam is mostly untargeted. So, he explains that there are attacks that are focused on certain groups, certain individuals and those that are in mass. So, he says, for example, spam is a type of mass attack, it's focused on all groups, very large groups, and there are, for example, the criminal attacks that are already focused on small groups or in the individual. So, why is all this important? Why... I mean, of course, it's bad that criminals are attacking us, and spam is also bad, but why do we care about the government attacks? Why do we care about the surveillance? Well, a lot has been said about this, but at the end of the day, you have two different kinds of surveillance. You have surveillance by your own government against you, and you have surveillance and attacks from other governments against you. So, he says, why do we need to care about this type of thing? Why do we need to care about the surveillance in mass of the government, or even the surveillance of other governments over us? So, when it comes to other governments that attack you, it's about the sovereignty of the country. Each country is supposed to be inviolable, and each country is supposed to allow its citizens to self-determine what the fate of their country should be. They should make their decisions without foul play, basically. But, fundamentally, both for internal and external surveillance and attacks, it's all about the fact that, actually, according to the UN, human beings have the right to privacy. And this is not just the right that is there because it sounds good. It's there because it's necessary. And the reason why it's necessary to have privacy is because you can't have a functioning democracy without privacy. So, he says that, independent of the surveillance, whether it's internal or external, there is a clear question for everyone. Human rights is privacy. He says that it's not just because it's something that seems legal, it's simply because democracy has no way to work without privacy. You can't have freedom of speech, you can't have freedom of congregation, and all these things without allowing for privacy and anonymity. Because if you don't allow for anonymity, then all the other freedoms are worthless. And all the other freedoms are the basis for a democracy. If you can't have a dissenting opinion without being afraid of expressing it, then you have no way of actually expressing your vote and expressing your role in a democracy. So, there's been a lot of research done, and we also know from the history, especially from the history of East Germany, we know what happens to populations that are under surveillance, and how it changes the behaviors of people. And this is something that is really, really bad, and we need to fight hard against it. So, in the rest of this presentation, I'm going to take as a given that privacy and anonymity are extremely important. I'm not saying that they're the most important thing, because you sometimes have to make choices and balance out different issues, but I'm going to take as a given that they are extremely important. So, he termina de falar que a gente tem várias pesquisas e a própria história de países como a Alemanha, que mostram como as pessoas mudam de comportamento quando elas estão sob vigilância, que é uma coisa muito ruim. Então, a partir desse momento da apresentação, ele vai tomar como padrão que a privacidade e a anonimidade são coisas extremamente importantes, embora ele saiba que em algumas situações existem escolhas a serem feitas dentro das questões, enfim, do tipo de risco, etc. Privacy and anonymity is, just like security, fragile. It's hard to keep it, and one wrong legislation and one wrong policy can actually shatter the whole thing, and that's why it's also very important to not allow legislation to pass through that has the chance of damaging privacy and anonymity. Então, ele fala que privacidade e anonimidade é aquele tipo de exemplo de segurança extremamente frágil. Qualquer tipo de legislação ou política, basta uma, que faça alguma decisão errada, já põe por água abaixo, digamos assim, a força que você pode ter em relação à privacidade e anonimidade. Basta uma só política ou legislação para derrubar toda a privacidade e anonimidade. Marcos Civil, which is actually up for a vote, or is it up for discussion this week? I don't remember which one, but is it vote? Tomorrow. Tomorrow it's up for a vote here in Brasilia. And there are many fantastic things in Marcos Civil. In fact, if Marcos Civil were to be passed in the form of the original proposal, that would have made the Brazilian population among the most well-protected people in the world from privacy and anonymity intrusions. However, the current proposal includes Article 16, which mandates data retention for six months for anyone that is an ISP, for anyone that is a data provider, basically for any company of any size, full data retention for six months. That by itself is one of those things that completely shatters privacy and anonymity, just by that single thing, and it negates all the benefits of the rest of Marcos Civil. Então, ele fala um exemplo que para a gente brasileiro é muito sensível, que está acontecendo exatamente agora, que é o Marcos Civil, que vamos ver se vai ser realmente votado amanhã, está marcado, mas pode ser que não. O Marcos Civil original tem várias coisas boas, ele comenta. É um ótimo exemplo, digamos assim, na sua forma original, de um exemplo que o Brasil poderia dar para o mundo, de como a gente estaria bem protegido em relação à privacidade e anonimidade. No entanto, mudanças recentes, como por exemplo, a introdução do artigo 16, como ele está hoje, que fala sobre retenção de dados, que todos os internet providers, data providers, empresas pequenas ou grandes, independente do tamanho, vão ter que registrar e guardar dados. Isso, somente esse único artigo, já põe por água abaixo toda a ideia de privacidade e anonimidade que o Brasil poderia estar fazendo da maneira correta. Ok, então, vamos falar um pouco sobre a internet, e sobre as formas que a internet tem pontos fracos que fazem esse tipo de segurança possível. Então, ele vai falar das fraquezas da internet que permitem que essa espionagem massa comece. E eu não só vou falar sobre a segurança, mas também sobre o controle. Eu penso sobre elas como a mesma coisa, porque eles meio quebram para a mesma coisa, mas, sim, todas as coisas que estou falando agora são coisas que permitem o controle e a segurança, na verdade. Então, ele vai estar especificamente falando que existe a vigilância e existe a questão de controle, não são a mesma coisa, e ele, enfim, todas as questões que ele vai falar tocam nos dois aspectos, no aspecto de vigilância e no aspecto de controle. Então, ele fala desse mapa, esse mapa mostra como é que acontece o tráfico de dados, né, o tráfico de dados lógico dentro da internet, mostra, por exemplo, que não há muita troca de informação entre os países latino-americanos, mas que é bem evidente o tráfico, o fluxo de informações indo diretamente do mundo inteiro para os Estados Unidos. Então, na verdade, praticamente toda, a maioria do tráfico do mundo inteiro passa por lá. Então, existem várias razões para isso acontecer, obviamente, uma delas é a facilidade que os ações de controle e de vigilância. Em teoria, a internet é uma rede distribuída, descentralizada, que pode sobreviver ataques em praticamente qualquer ponto e ainda mantém muita funcionalidade. Na realidade, parece que há talvez 10 lugares diferentes no planeta que contêm os intermédios de intermédios mais importantes. Se você pegar um desses, você terá, de repente, um grande parte da internet. Então, ele fala a respeito das trocas que existem na internet, dos pontos centrais para que essas trocas aconteçam, e que uma dezena delas, que é a mais importante, se você tira uma delas, por exemplo, um desses centros de comunicação, você já derruba grande parte do fluxo. Praticamente, todas estão nos Estados Unidos, com uma ou duas na Europa. É, praticamente todas estão nos Estados Unidos, com uma ou duas na Europa. Então, outro ponto de pressão é o sistema de nome de domínio, que traduzia os nomes de domínio em adresses IP. O sistema de nome de domínio tem vários problemas diferentes, mas o primeiro é que é hierárquico. Então, ele fala um pouco de outro ponto de pressão, que é o próprio DNS, que é o serviço que transforma, como a gente sabe os nomes, www, etc., em números de IP. Então, ele fala que o primeiro problema que a gente vê no DNS é o fato de ser hierárquico. Então, por exemplo, se você olhar para serpro.com.br, ou é .gov.br? .gov.br. Ok, serpro.gov.br. Então, serpro, a empresa, owns a serpro part da whole domain structure. Mas, então, há outra organização que owns o org.br. E, finalmente, há outra organização que owns o br. Então, ele fala, por exemplo, no domínio serpro.gov.br, que, para cada parte desse nome, digamos assim, existe um dono. Então, serpro tem um dono, .gov tem um dono, tem um outro dono, .gov tem outro dono, .gov tem outro dono, .gov tem outro dono, .gov, .gov.br, e o que ninguém vê é que existe ainda um quarto dono, que é, digamos, a root, a raiz de toda essa hierarquia, que, agora ele vai explicar um pouco mais. Então ele fala que, bom, se você é dono, por exemplo, de Gov.br, você tem um poder de controle a respeito de tudo que está abaixo desse domínio. Se você é dono do root, do domínio vazio, como ele explica, você tem basicamente o poder sobre todos os domínios do mundo. The official ownership of that top domain recently is under discussion, and it might be that it's not actually, officially, under American control, but, in reality, the effect is going to be the same. And we know that the United States have used this power to shut down hundreds of webpages for various reasons, without any legal reason. Então ele fala que, bom, tendo esse poder de ser dono do domínio root, que tem controle sobre todo o resto, você pode fazer muita coisa. Os Estados Unidos dizem oficialmente que eles não são os donos, mas a gente sabe que sim são, e que eles usaram esse poder para desligar, tirar da rede, diversos, um número muito grande de sites, por motivos desconhecidos e sem nenhum tipo de ação legal. Simplesmente usaram o poder e o fizeram. If you've been following these issues, you might say, but DNSSEC is going to solve all this, and everything is going to be fine, and cryptography is going to save us. I applaud you for knowing about it, and thinking that cryptography is good, I completely agree. But DNSSEC is actually hierarchical in exactly the same way as DNS is hierarchical, and keeps the power in the same place. So, what you have in front of you right now is another map of the world, as you can notice, I'm a fan of using maps for illustrating this. This is a map of all the root DNS servers on the planet. It's not completely recent, but it's fairly recent. Now, a root DNS server is exactly what it sounds like. It's one of the servers that is in charge of the DNS information, that anyone else, all the other DNS servers on the planet, defers to. So, he says that now he likes to use maps to show the concepts, and here is a map of the root DNS servers that we are talking about now, and you can see where they are located, and we already know the power that they have. And, as you can see, there is a concentration of them in Europe and in the US, but it doesn't look that bad. I mean, there are DNS servers spread around the planet. You can see that there are three of them in Brazil, one in Brasilia, probably one in Sao Paulo, and maybe one in Rio. So, that looks pretty good, but actually, it turns out that there are two kinds of DNS root servers. There are the any-cast instances, and there are the single-cast instances. So, he says, in this figure, that you look and you think that it's all right. There are the root servers in the United States, some in Europe, three in Brazil, who knows, São Paulo, Rio, Brasília, who knows. I don't know exactly what I'm saying, but I imagine it's true, by the figure. It turns out that single-cast servers give you much more power of the content than any-cast servers. I'm not going to get into the technical details of that, but at the end of the day, a single-cast server is much, much more powerful. And it turns out that the single-cast servers are red, and as you can see, all of them, almost all of them are in the US, one or two is in Europe. Are we seeing a pattern here? So, the next pressure point, this is your mobile tracking device that also happens to make calls. And I'm not just talking about the iPhone whore here, I'm talking about any phone. So, he's going to talk about another pressure point, this very important point, which is our mobile tracking device, by the way, our smartphones. And he's not talking about the iPhones necessarily, he's talking about the smartphones in general. In fact, the word cell phone could imply that it helps put you in jail. Now, what is the problem? Well, there are many levels of problems with cell phone. The first one is that there are backdoors at several levels. There are phones with physical hardware backdoors. And then there are phones that have backdoors in their baseband. And then there are phones that have backdoors in the operating system. And then you have backdoors in the applications on the cell phone. Então, ele fala que existem diversos problemas com esses dispositivos de rastreamento, que nós também chamamos celular e tal, e que nós também fazemos ligação. Existem diversos backdoors, que são portas de entrada, de ataque, em diferentes camadas dos celulares. Então, a gente tem backdoors no hardware, no baseband, no sistema operacional e nos aplicativos. Now, the baseband is a particular problem here because the baseband is basically a completely separate processor. It's like a completely... So, each cell phone, if you have an iPhone or an Android, each one of them will have at least two different computers in them. The baseband is a separate computer that runs a separate operating system with separate applications. So, ele fala que, em particular, o baseband é um problema grande na questão dos celulares. Ele possui um processador separado, um sistema operacional separado, aplicativos separados, e ele é responsável justamente pelas pessoas poderem conversar. Então, ele fala que um dos maiores problemas nessa parte, que ele fez questão de estressar a parte do baseband, é que o software e tudo mais que existe lá é proprietário. Ele não conhece, até esse ponto, nenhuma implementação de open source. E em quase todos os celulares, o processor do baseband pode controlar o processor do aplicativo, o que significa que ele tem o poder de ler ou de mudar qualquer coisa que acontece no processor do aplicativo. Então, se eu fosse um governo, o lugar mais evidente para eu pedir a alguém para colocar um backdoor é na baseband, porque seria difícil encontrar e ter todo o poder no telefone. Então, ele fala que quase todos os telefones, ele menciona, seja iPhone, seja Android, whatever, eles têm diversos aplicativos que se comunicam com o baseband. E veja, não importa, aqui eu estou adicionando um pouco da minha explicação, não importa se você tem open source no seu celular, se o baseband é proprietário. E ele, obviamente, vai ser o ponto que qualquer um que queira, por exemplo, governos, queiram fazer espionagem, é o ponto óbvio para inserir código malicioso, hardware malicioso, que dê a eles poder de interferir, inclusive nos aplicativos open source que estão rodando aquele celular. Então, imagine que você tem o telefone mais fantástico no mundo, que é free, é Libre. É tudo o caminho abaixo. Você tem o software de Libre através do todo o telefone, o baseband, todos os microcode processos são free software. E você construiu o telefone yourself usando open hardware recipes, e talvez você mesmo criou os componentes de hardware yourself, talvez você mesmo soldou os equipos yourself. This is, by far, the most open phone I can imagine, and you're still not safe from your phone. Então, ele explica, imagine que você construa o seu próprio celular, você tem a habilidade de criar o hardware, você solde você mesmo esse hardware, que você coloque open source em todos os aplicativos, inclusive no baseband. Ou seja, é o telefone mais aberto e livre que você pode imaginar. Ainda assim, você não vai estar seguro. Então, ele explica que, mesmo que você tivesse esse celular, o grande problema, o próximo grande problema aí, são os protocolos de comunicação entre celulares, torres, etc. Esses protocolos são construídos de forma que é muito difícil você evitar que conheçam a sua localização. Of course, some people might say, what's the problem? If you want to have a secure, safe communication and not be spied on, why don't you just take out the battery while you do that? Well, if you have an iPhone, you can't really take out the battery. But even if you can, it turns out that that's actually not going to help you that much. There are indications that phones can use the microphone even with the battery taken out. And even if that's not a problem, you can still notice when a battery gets taken out. And that's such an anomalous event that whoever is surveilling you will take extra notice based on this event. So, he says that, well, I have these problems, so I will remove the battery from my phone to me feel more secure, and, well, if I don't need it, obviously. He says that, first, you can't do it on iPhone, but let's suppose that you can do it on your phone. There are evidence that the microphone from your phone will continue working without the battery. So, obviously, capturing voice, information around. And, also, the fact that you remove the battery from your phone is already noticeable and it is already, for them, a different situation that will attract attention to those who are spying. Okay. So, let's take a step up and talk about the absolutely most popular application on the Internet. And, no, it's not Lawcats. It's e-mail. A e-mail has 2.3 or 2.5 billion users by far outstripping the rest of the applications, including the web. Então, ele vai, agora, fazer uma pausa, vai falar de um aplicativo que é aquele que a gente mais usa na Internet, que é o e-mail, que tem de 2.3 a 2.5 bilhões de usuários no mundo todo. Now, something that is as successful as e-mail should be fine after all these years, but, actually, the situation with e-mail is even more depressing. There are a lot of problems. The first one is that even though e-mail is an extremely decentralized protocol by design, it can be as decentralized as you want it to be. It's actually, in practice, extremely centralized. Então, ele fala que existem vários, vários problemas no e-mail, esse aplicativo tão usado. O primeiro, que ele vai falar um pouquinho, é a questão do design do aplicativo. Ele foi feito, originalmente, com um design totalmente descentralizado, da forma que você quisesse, mas o que acontece na prática é a total centralização dos principais serviços de e-mail no mundo. Então, ele cita aqui exemplos de e-mail com arquitetura centralizada, onde centenas de milhares de pessoas usam serviços como Gmail, Hotmail e Yahoo. Quando a pessoa não tem os três, todos eles baseados nos Estados Unidos. Estão lá. Now, all of these e-mails that are stored in the United States are physically stored in the United States and they are under the legal, the legislation of the United States. Which means that, for example, say, if the United States had a law that said something about e-mail, even though it's Brazilian's e-mail, that are stored there, it still applies to those e-mails. Então, ele fala um pouco que os e-mails estão fisicamente armazenados nos Estados Unidos, já que os serviços estão hospedados lá e, por isso, estão sujeitos a leis americanas. Então, qualquer que seja a lei, eles podem usá-las para acessarem os seus dados. Now, there is such a law. It's a law that says that law enforcement can get access to any e-mail that's been stored in the server for more than 180 days without a warrant. So, that means if the cops come knocking on Google's doors and ask them for older e-mail, just 180 days, it's not that old. they will be able to get that without even talking to a judge in order to get it. Então, ele fala que tem uma lei específica que é assustadora, que é a seguinte, se o seu e-mail estiver armazenado por mais de 180 dias, a justiça americana, enfim, policiais, eles têm direito de requerer essa informação sem mesmo qualquer tipo de notificação legal. Eles podem simplesmente bater na porta do Google, outras empresas e ter a informação. Então, there are other problems. Why do people use Google? Why is it so popular? Well, a big part of it is because the user interface is something that people like. And the user experience of e-mail clients in general have been pretty poor. The user experience of things that provide security like encryption software is even more terrible. But, more in the long term, there is also the problem that the core protocols of e-mail, POP3, IMAP, and SMTP, all had security bolted on long after the fact. And it was done in such a way that it doesn't actually provide the security that we really need for them. Então, ele fala, por exemplo, por que as pessoas gostam tanto de usar o Google? Bom, ele conclui que é questão de interface. É fácil de usar, as pessoas têm uma facilidade muito grande de usar a interface da própria experiência de uso. E que, em geral, os clientes, os aplicativos clientes de e-mails têm experiências muito ruins, pobres. se você for pensar na parte de encriptação, é ainda mais difícil de usar, a experiência é terrível, as pessoas correm praticamente disso, e ele ainda menciona os três protocolos mais importantes do e-mail, POP3, SMTP e o IMAP, todos eles desenhados de uma forma que não privilegiam de fato segurança. e-mails? Ok, so, eu menciono cloud a little bit, e-mail e-mails e-mails é um específico de aplicativo de cloud, mas a grande problema é que todos os principais de cloud produtos são realmente baseados nos Estados Unidos. There are small clouds around the world, mas, mosto de tempo, se você for um aplicativo developer na África, você vai ir a Rackspace ou Amazon e host seu aplicativo lá. E isso centraliza o data ainda mais e colocas under legislation dos Estados Unidos de novo. Então ele fala, por exemplo, mudando aqui um pouco para a questão de clouds, seja no contexto de e-mail ou não, ele fala que os provedores de cloud, a maioria deles estão nos Estados Unidos, os grandes, então se você é, por exemplo, um desenvolvedor que está na África do Sul e quer colocar seu aplicativo numa cloud, seu aplicativo e os dados estarão armazenados, por exemplo, em Amazon e Rackspace, como eu citei, empresas americanas, totalmente centralizados e sob leis americanas. então ele fala que as empresas, principalmente as empresas grandes, com mais de 10 mil funcionários, os seus diretores, seus CTOs, CIOs, CEOs, começam a pensar em construção das famosas nuvens privadas. Então ele, será que essa é uma boa ideia? Será que devemos construir as nuvens privadas? ele vai falar um pouco sobre isso. Em fato, se parece que fazer uma cloud segura é algo que é muito, muito difícil. E a única coisa que os grandes providers estão indo para eles é que eles sabem como fazer a segurança. Eles têm grandes, grandes, grandes organizações que estão apenas focando na segurança. Então a prova que acontecer com uma cloud privada é que você vai construir e sua empresa ou organização vai hostar toda a infraestrutura na cloud e depois vai ser hackado e o hacker vai ter acesso a sua organização. Então o ponto central que ele está explicando aqui é que, primeiro, construir uma cloud realmente segura é difícil. E lembrando que os maiores especialistas de segurança, grande parte deles estão do outro lado da partida, contra a gente, não a favor. Bom, e ele coloca de novo a questão de centralização. Se for possível quebrar a segurança dessa cloud que já é super difícil de montar, mas se você conseguir montar e se ela for quebrada, você vai ter um único ponto de acesso para todos os dados de novo. Ninguém está interessado em acessar apenas uma parte da informação se ela está toda lá. Então, in fact, o que é necessário é mais distribuição de clouds. Nós precisamos um bom meio ponto, que eu acho é na parte de doméstica onde diferentes países provide cloud não só para o governo mas para as empresas empresas e empregadores dentro desse país. Mas, ainda melhor que uma cloud doméstica seria uma colaboração entre países globais para proporcionar uma cloud mais forte, mas sem muitos dos negativos de ter uma cloud hostilada nos Estados Unidos. Estados Unidos. Você vai falar sobre multilaterals? Não. Ok. Então, ele fala um pouco sobre a questão de, bem, defendendo bastante a maior distribuição dessas clouds, de novo, no ponto de distribuição da arquitetura, de descentralização, de termos nuvens domésticas. Então, não adianta você ter uma nuvem privada que está lá nos Estados Unidos, mas doméstica. E ele ainda cita que um exemplo ainda melhor seria uma colaboração entre países que ele chama de sul global que são os países em desenvolvimento como Brasil, Índia, pensando aqui na América Latina, países pequenos, se eles pudessem se juntar e colaborar na construção de nuvens domésticas, privadas, de maneira colaborativa. Ok. Vamos a ir para outro de meus pet peeves, que são as passagens. Agora, passagens, eu poderia falar por uma hora por si. Eu não vou fazer isso se for a questão. Então, eu vou tentar sumarizar meus pontos com as passagens muito rapidamente. Fundamentalmente, nós temos treinado pessoas a usar passagens que são difíceis de lembrar e difíceis de crack para um computador. O crack se tornou mais rápido. Nós precisamos longas passagens, nós precisamos essas passagens, nós precisamos uníquas passagens que é o uso de senhas de forma geral. Ele diz que gosta muito de falar de senhas, poderia falar uma hora sobre isso, mas ele não fará. Ele diz que a gente gastou anos tentando treinar as pessoas a usarem senhas que são difíceis de lembrar e muito fáceis de craquear pelos computadores. Que a gente precisa de senhas longas, de senhas únicas para cada tipo de aplicativo, ou seja, para cada aplicação que você acessar usar uma senha e que essas senhas devam ser fortes. A única maneira que eu conheço de usar passagens mais ou menos segredo é usar um gerador de Um gerador de password dá-lhe muitos benefícios. Ele permite lembrar todas as passagens que você tem, então você pode usar um passagem para cada serviço. Ele ajuda a generar novas passagens que são extremamente random. E, finalmente, ele também mantém uma lista de lugares onde você tem contas, para que conheça cada lugar que tem menos informação sobre você. Então, ele fala que a forma mais segura que ele conhece de você lidar com senhas é usar os famosos gerenciadores de senha. Famosos não pelo uso, famosos porque existem. Ele diz que essa é a melhor forma de usar os seguros de senhas. Primeiro porque você consegue lembrar todas as senhas que você gerou. Porque, imagine, se você puder usar uma senha para cada aplicativo, quantidade de aplicativos que você usa, lembrar de uma senha para cada um. Então, o gerenciador de senha te ajuda nisso. e ele vai te ajudar a gerar senhas realmente randômicas. Ok, so, continuing on with this whirlwind ride of things that are broken, I want to talk about the thing that is supposed to protect our security on the internet, HTTPS. So, HTTPS is really the protocol HTTP running over the TLS protocol. Now, the latest version of TLS is 1.2, and there are many, many problems with all the different versions of SSL. So, I'm going to talk through a few different problems with HTTPS. Então, ele continuando esse passeio das coisas quebradas na internet, ele vai entrar um pouco no HTTPS e também no SSL. Ele menciona algumas versões, ele vai falar sobre a última e quais são os problemas existentes nela. Então, ele fala, por exemplo, que HTTPS não é de fato muito usado. Se você tiver, por exemplo, lendo artigos sobre as revelações de Snowden no The Guardian, facilmente o governo vai saber, o governo americano, por exemplo, vai saber que você está lendo os artigos do The Guardian porque eles não usam HTTPS. Now, another problem is, so, the SSL and TLS uses something called certificate authorities and uses certificates so that you know that you're talking to the right person on the other end. However, because of a lot of different reasons, we have actively trained users to ignore certificate errors. Now, if this was to a presentation of people in person, I would just ask anyone to raise their hand who has ever clicked away a certificate error without looking through the certificate and checking that it's actually correct. I know I have. Ele está falando um pouco aqui do uso de SSL e TLS que é uma das grandes sacadas aí é a existência das autoridades certificadoras, mas que as pessoas em geral foram treinadas para ignorar erros de certificado. Então, você tem autoridade certificadora, mas você simplesmente ignora erros de certificado que você recebe. Ele fala que o TLS 1.2 não é suportado pela maioria dos browsers e servidores que as versões 1.0 e 1.1 que são as mais suportadas tem questões sérias com vários casos de quebra de criptografia e segurança, etc. And another problem with TLS 1.0 is that you can't use ephemeral key exchange. Now, what is ephemeral key exchange? Well, it's basically this idea that instead if someone gets your private key for your HTTPS connection, they will be able to read all of the traffic that anyone has ever sent to your website. Now, ephemeral key exchange uses an algorithm called Diffie-Hellman to instead create a key that will only be used for one connection in such a way that even if someone gets the private key for the server, they will not be able to actually decrypt the previous traffic. And this is sometimes called perfect forward secrecy. Now, I don't like it because it's not perfect, but forward secrecy is a very useful concept. And in order to use that, you need to use TLS 1.2. So, he does a long I will try to summarize the use of the use of a troca efêmera of chaves. The version 1.0 of TLS does not support this, but it's 1.2. And he says that once intercepted the key in troca of messages between servidores, computers, if it's possible, it's much possible in version 1.0, the subject who made this action can decrypt all types of communication you had with the servidor throughout your history. And in version 1.2, TLS, they already use Jeff Hellman, which helps in the resolution of this question, and he does some comments that are not totally perfect, but it's much better than these previous. A completely separate problem is that the certificate authority system is deeply hierarchical. And once again we see the internet that was supposed to be decentralized has had a lot of hierarchy imposed on it. And invariably at the top of the hierarchy we have American corporations or organizations or government. Now, in terms of the CA system it's actually even worse than that. You trust in practice by default when you download a browser you will by default trust circa 650 different certificate authorities and any one of them can issue a certificate for anything on the internet. So, he talks a little about the issue of the authority of certificated who also have a problem of hierarchization. At the top of them there are organizations, corporations and the government americano. Can you repeat the part of the 60 hundred six hundred and fifty different authorities is what you trust by default when you download a new browser? So, when you launch a new browser, you by default are already confiding in more of 600 authorities without choosing. And each one of those authorities can issue a certificate for any website on the internet and it will be showing up with the green with the padlock and the green bar potentially in a browser. Each authority of these more 600 can emit a certificate for any site on internet. So, that can lead to very bad things. One example happened a few years ago where a company in the Netherlands got hacked. This company was called DigiNotar and they happened to be one of the certificate authorities that you trust. Well, they were hacked and people started doing man-in-the-middle attacks on companies like Google. Another example is that actually the Chinese government is one of those authorities in that lists that is actually allowed to issue certificates. Now, the Chinese government has added that to the Chinese firewall in such a way that the firewall can automatically issue new certificates and do man-in-the-middle attacks on connections coming out of the country. So, he gives two examples here, kind of terrible examples of how bad use of these authorities and how they emit certificates can cause problems. He gives an example of a of a that used sem prestar muita atenção esses certificados e essas autoridades certificadoras foram hackeados e passaram a ser uma porta de entrada para tax man-in-the-middle. A mesma coisa aconteceu em relação ao governo chinês. Eles colocaram essas autoridades certificados no firewall e agora eles podem fazer a tax man-in-the-middle para todas as conexões que entram para o país ou que saem do raiz tendo firewall deles no meio. Mas na verdade nada disso é a pior coisa. Parece que o pior problema com TLS é que é tão complicado de ser certo. Isso inclui tantas coisas que é muito difícil de implementar corretamente. Na verdade, há algumas semanas tínhamos dois completamente separados extremamente malos malos. Realmente malos 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 que foram fechados de uma forma que todos podiam entender por que é tão malos malos até a patch. O primeiro foi Apple ssl implementado que duplicated a go-to e que destruí a security de whole sistema. O outro foi para GNU TLS que é free software onde pessoas fizeram similar coisa e ambos de esses issues eram tão serios que anyone could have used them to attack basically anyone on the planet if they had known about them. Ele está falando que a pior coisa no TLS é que realmente muito difícil torná-lo correto implementá-lo corretamente e que existem casos muito recentes aconteceram há pouquíssimo tempos de bugs desastrosos ele dá dois exemplos um deles é implementação de SSL da Apple implementação no bug implementação do GoTo que praticamente destruiu toda a segurança deles esse é o primeiro exemplo the second example was GNU TLS GNU TLS as in the GNU TLS da GNU Well actually the library is called GNU TLS in one word just just give me the example again oh I'm sorry it was very similar example where it was just the patch to fix it was a few lines of code it was also related to GoTo's where the GoTo's happened without setting the status correctly so you could bypass a lot of the certificate checking if you know what to do So he says that the other bug that happened with the TLS implementation of GNU is that in few lines the bug was exactly this you could jump through GoTo's several certifications making it totally without security which was another disastrous showing how it is to trust in TLS Okay let's quickly go over some specifics of how the NSA is actually attacking people because the NSA we know from Snowden's revelations that the National Security Agency in the United States are very good at attacking and they do it in a lot of different ways in fact one of the things that have been very impressive is how many different ways they attack people and how good they are trying every single possibility He will talk a little now about how the NSA attacks us and he will talk that is impressive the number of different ways they tend to do this and that they use so the first thing is that they do is that they attack crypto and the reason for that is because crypto is really the only thing that standing in their way now there are many ways for them to attack crypto the first one is that they compromise the standards they actually get in and when the NIST or any of the other organizations create a new cryptographic standard they stick in problems that only they know is there so no one else notices that they are problematic and this is for example the example of this is the elliptic curve random number generator that is in one of the NIST specifications that turns out to have a backdoor where they basically inserted a backdoor so they also sneak in weaknesses and implementations they can intercept something like a TLS connection and they can force the client to downgrade the connection to a weaker algorithm another way is they can attack the crypto directly and try to just solve the keys this is expensive they can attack weak random number generators or they can force the providers to give them the keys so they don't have to actually figure it out themselves and finally they can attack the endpoints and just completely bypass the crypto there are various ways they can attack the cryptography they use the use of implementation in all these protocols they can force for example that certain implementations the worst of cryptography are used or the software in funcionamento começar a usar um outro algoritmo mais fácil de quebrar de criptografia em uso eles conseguem forçar por exemplo que servidores deem pra eles as chaves tornando ainda muito mais fácil não tem nem nem se dá o trabalho de decifrar eles podem forçar os servidores darem as chaves pra eles entre outras peripécias então ele fala ele fala por exemplo também do uso dos endpoints pra fazer ataques obviamente em software mas também em hardware eles usam por exemplo implantes de rádio como transmissores de rádio que eles colocam dentro do cabo de USB que podem enfim interceptar informação e fazer outras coisas então eles usam por exemplo eles tentam adivinhar senhas eles fazem ataques a roteadores especialmente esse que a gente usa em casa esses são os mais fáceis de atacar eles podem também fazer os ataques aos celulares como ele comentou usando todos eles como pontos de entrada para outros ataques subsequentes so in terms of active attacks the NSA has a lot of different ones that they can use but the ones that they been the most happy about using and most successful is the different quantum attacks and quantum is the keyword that they use for a lot of different attacks that is using this turbine and turmoil network that they have around the world these attacks are so called man on the side attacks he is talking about men on the side attacks that he is explaining as active and quantum quantum yes so he is talking about quantic to make this type of and he explained some details that I am trying to understand let's go continue explaining so I can translate it better okay so a man on the side attack is really you have to have access on the internet to places where traffic passes and when you notice that traffic is coming from someone you want to attack you answer quicker to the request compared to so say for example if a user goes to Facebook then one of the NSA servers can respond as if they were Facebook and they respond faster than Facebook does so that the page that comes back is not from Facebook it's actually from the NSA servers so he explains that one of these attacks may not decide could be let's say you access a page of Facebook and they want to intercept this communication and they respond faster than the server to your request so they pretend they pass through Facebook at this moment and the page you see actually comes from DNSSEA and once they've done that what they do is that they inject JavaScript or something along those lines into the webpages that will use a seroday a seroday is a type of bug that the provider of the software doesn't know about and since browsers are extremely complex most of the bugs usually end up being browsers and once you can send arbitrary content back to a browser like you can with this man on side attack then you can attack the browser in fact in many of the recent documents leaked the NSA and the GCHQ has claimed that if they can get the user to execute something in the browser it's likely that they can own their computer So this is why you can never consider a computer that runs the browser as a secure computer that has a browser that you have used the browser as long as you haven't started the program it's fine Another example of the kind of attacks that is very common is called spear phishing and spear phishing is usually a targeted attack against the person it's usually you write an email that looks like it comes from one of your colleagues and it's usually well researched enough that the person is likely to press on a link it and once you press on that link you once again use one of those CRDs in the browser he talks about another attack called spear phishing which is focused they want to get a group of people specific it's made through an email that seems to your friend with a link you'll have want to click on this link and to make this happen happen they use the same errors of browsers in those bugs already mentioned one of the things we know is that cryptography works as long as we do it correctly so i'm gonna just very 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 briefly give an overview to cryptography and i'm gonna point to one thing that i think is really important when doing cryptography the first one is there are many 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 algorithms so there are two types of encryption symmetric and asymmetric encryption symmetric encryption is encryption where you can encrypt and decrypt using the same key and asymmetric encryption is when you can only encrypt with one key and you can only decrypt with the other key or the other way around so he says the first thing we have to know is that there are two types of cryptography symmetric and asymmetric where you can count and decrypt with the same key and in asymmetric you use two keys to do the operation one to one part and the other to the other almost all cryptographic systems and many other types of systems rely on something called hashing or message digests and a hash algorithm is something called a trapdoor in it's basically a trapdoor mathematical function and what it means to be a trapdoor is that it's a function that is very easy to calculate in one way but it's very very hard to go back to the original content so for example if you do a short 256 digest of a document you'll get a 20 character number I think it is I don't remember you'll get 20 characters but it's very hard to go back from those 20 characters to the original text but taking the original text and making the digest is very very easy so it's a trapdoor because it goes one way only so he also about hash and digest that take large quantities of text and transform through math and a text extremely short for 20 characters you can do only the operation of the back is easy so transform the text big into small is easy but from small to the original is extremely difficult another important part of cryptography random numbers and randomness is very very hard to test for but at the end of the day if you don't have real random numbers you cannot really get any security because the random number generation is used to create keys and if your keys doesn't have enough randomness then it becomes very easy to crack them in fact we know this because there was a bug in the OpenSSL shipped with Debian for many years that made the random number generator output much less randomness than it should have and it meant that a lot of keys that were created in Debian during this time was actually susceptible to attack he so he talks about the number ale also is extremely important to security because he allows to generate senhas and numbers that can be used as sed randomness which increase entropia and he says that there in the the implementation of open SSL in Debian the generator of the number ale in the problem O que significa que os números não eram realmente tão aleatórios e as pessoas, provavelmente, tiveram senhas bem mais fracas, ou, enfim, números aleatórios bem mais fracas do que gostariam. Então, não é uma coisa tão simples. As another example of this, so there are, if you take an asymmetric encryption algorithm like RSA, and you run it the other way around, you can do something called digital signatures. And digital signatures is basically content that you encrypt using your private key, so that anyone that has your public key and trusts your public key can decrypt it. And what that gives you is really the same thing as verifying that the only person that could have signed this e-mail was the person that has the secret key or the private key. Então, ele fala também, por exemplo, de um outro uso de algoritmos assimétricos como RSA, é que você pode fazer a tal famosa assinatura digital. Então, você é o portador da chave, você usa sua chave privada para assinar o documento, e todos que têm a sua chave pública podem verificar que você, de fato, foi quem assinou o documento. Now, last year, the Android mobile phone operating system had a bug in their random number generator. The phone? What? Which company? Android. Ah, Android. Okay. Yes. And this wouldn't have been that bad if it wasn't for the case that it turns out that Bitcoin, Bitcoin applications that run on Android uses a signature algorithm called DSA, the digital signature, shit, I'm sorry. It's the NIST official digital signature algorithm. And that algorithm has a very weird feature. It requires randomness every time it's used to do a signature. And if it doesn't get that randomness, it actually exposes the person's private key. So, this bug in Android, together with the fact that Bitcoin uses this digital signature algorithm, ended up with the result that someone could steal several, I think it was 57 Bitcoins from different users because their private keys were exposed by using this bad random number generator. So, randomness is, I wanted to just emphasize that randomness is actually at the heart of cryptography and doing that right is extremely important. So, he fala, por exemplo, de bugs com geradores de números aleatórios, exemplos graves onde, quando você tem esse tipo de bug, pode comprometer uma cadeia inteira de, enfim, empresas que estão usando e usuários, obviamente, que estão usando aquela tecnologia. Então, ele fala, por exemplo, que houve um problema no Android com gerador de números aleatórios do Android, que usavam o DSA, que é o algoritmo assimétrico oficial do NIST. Ele requer uma randomicidade e, se você não tem, de fato, essa randomicidade, você vai expor a chave privada da empresa. Com esse bug que ele explicou do Android, o Bitcoin ficou exposto em sua chave privada, o que gerou uma série de problemas e erros para os seus usuários, como duplicação de contas e coisas do gênero. So, at the end of this crypto introduction, I just want to mention two things. There are two rules in my mind that are extremely important when it comes to crypto. Number one, don't do it yourself. Don't roll your own crypto. Use well-tested cryptographic libraries that have been around for a long time, that people have written research reports on, that people have attacked and attacked and attacked. Because there is no other way of being sure that, or even with that, you're never going to be sure, but you have much more security that it's actually a solid implementation and solid crypto. So... So, the first thing that he says is two rules about cryptography that are important. The first, don't do it yourself. Use always algorithms very well tested, that are there for a long time, where there is a lot of research, where there have been several attacks and people have corrected. That is, algorithms solid and well-known. Now, the other rule is called Kirchhoff's principle. And Kirchhoff's principle states basically that all of the security of a cryptographic system has to be in the key. None of the security can be in the algorithm. And this is really an extension of the free software. If you keep the algorithm secret, and the reason why you're keeping it secret is to stop people from attacking you, sooner or later the algorithm will be public. And at that point, the algorithm can be attacked as well. And if you have kept the algorithm secret, well, in that case, it hasn't been subjected to the kind of research that is necessary to make cryptography strong. So he says, what이죠 Kirchhoff's? What is the assertion of Kirchhoff's principle? Kirchhoff's, which in relation to the security security system, be in order to be in a key, and not an algorithm. So they are open and the key to the key. That is a principle, very important, and in relation to privacy's key. Organic algorithms can be made in the secret, podem, uma hora ou outra, vão ser descobertos, vão ser expostos, vão ser atacados e não vão ter sido objeto de pesquisas, enfim, de todos aqueles itens que a gente falou anteriormente. Então ele vai falar um pouco agora como a gente pode lutar contra isso tudo o que a gente falou. seja como cidadão, mas principalmente aqui no contexto dessa apresentação no CERPRO, do ponto de vista de desenvolvimento, o que a gente pode fazer para lutar. Can you repeat the last part that you said? It's necessary, but it's not sufficient. Which part is necessary? Oh, these principles that I'm going to talk about in a second. Tá, então ele vai falar de princípios que são necessários, mas não suficientes para que a gente lute contra. And they are supposed to be on the screen, but they're not. Ok, well, they're not on the screen, but I can talk about them. So the first principle, the first necessary rule, is I use the acronym FLOSH. Free and libre, open software and hardware. And the reason for this is you need it to be open. You need to know what it's doing. If you don't know what it's doing, it can be co-opted and it can hide your, and it can hide any kind of surveillance or censorship or control. Okay, so the first thing he's going to talk about is the use of open source, but not only for open, he's going to say open and free. So there's this more question. Open and free, both for software code and hardware, And we know that the NSA has forced hardware manufacturers, manufacturers of hardware cryptographic units to build in backdoors. So that's why it has to be for hardware as well. So that's why it has to be for hardware as well. You need software to be decentralized. It doesn't have to be complete peer-to-peer, but centralization means that all the data is in one place, and that means that it's susceptible to interception and surveillance. And finally, you have to add end-to-end encryption. Now, end-to-end encryption means that I, if I communicate with Claudia, I have to, on my machine, encrypt the message, and the message cannot be decrypted until it comes to her machine. If it's decrypted before then, then it's once again susceptible to interception, to control and to censorship. So, the last point he's going to talk about is the issue of encryption point-to-point, end-to-end. So, he gives the example, for example, if he wants to send a message with me, and that means that he will file this information on his computer, and this information has to be filed until my computer, and it will only be decrypted there. If this doesn't happen, it's because it's subject again to intercept, control, censure, and all the things that we've already discussed. Okay. So, some specific advice for developers. And this is going to be shorter. Learn cryptography. Everyone. Use share buttons on webpages that allow the user to opt in before you send a request to Facebook to get their share image, or to Google to get their plus image. You allow the user to choose whether they want their information to be sent to Google or Facebook. O primeiro conselho que ele fala é para todos os desenvolvedores. Todos. Aprendam criptografia. O segundo exemplo, o segundo conselho que ele está dando para os desenvolvedores é quando, na hora de usar o compartilhamento, que você faça isso desde que tenha a opção de opt-in para quem está recebendo esse compartilhamento seu, para que a pessoa possa determinar se ela quer ou não receber esse compartilhamento. Every developer has the responsibility to learn how to do safe and secure coding and learn the practices. Every web application should use content security policies. We should try to build decentralized systems. We should build free software. If you're that kind of person, get into open hardware. And finally, an easy one. Don't use Google's hosted JavaScript. Então, ele fala aí na própria apresentação, tem vários exemplos e lista para desenvolvedores, enfim, ter políticas de segurança para o conteúdo dos aplicativos. Todos os desenvolvedores aprenderam a desenvolver software seguro. Não usar o JavaScript que está hospedado no Google e coisas do gênero. Então, ele fala, se você é administrador de sistemas, implemente o HTTPS. Mesmo com as limitações que a gente conhece, é uma forma de garantir que todo o fluxo de informação esteja encriptado. Então, ele fala também se você for usar HTTPS, usar o transporte estrito e também aquela opção de uso do Jeff Hellman, como ele já comentou. E, obviamente, não usar o Google Analytics. Usar outras soluções. O pessoal do SERP conhece bem alternativas ao Google Analytics, como Pewiki, etc. Então, finalmente, lutar de volta como individuos. O que pode todo mundo fazer? Bem, podemos protestar, e eu acho que devemos. Todo mundo pode usar TOR para anonimizar o seu tráfego. Usar TOR não é algo que você só deve fazer para esconder o que você faz. Você usa TOR porque ele esconderá todo mundo que está usando TOR. Então, usar TOR ajuda a proteger, eu não sei, proteger ativistas na Tunísia e no Oeste. Você está proteger pessoas na China. Você está proteger pessoas em todo o mundo por usar TOR. Mesmo se você não tem algo para esconder. Ele fala que como indivíduos, a gente também pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, a gente pode protestar. Ele acha que essa é uma ideia. O uso, por exemplo, de ferramentas como TOR para anonimizar todo o tráfego do seu computador. E que não somente vai ajudar você a anonimizar o seu tráfego, mas também vai proteger outras pessoas usando TOR dentro da rede. Como, por exemplo, ativistas que estão no Oriente Médio ou na China e em outros lugares, precisando de proteção muito mais, às vezes, do que você mesmo. Você deve aprender a usar o e-mail encriptado. É uma dor, mas as mais pessoas que o fazem, o mais é mais fácil. Você deve aprender a usar o OTR para fazer seus chats encriptados. Deixar de serviços centralizados. Aprender a usar o Jitsi em vez de Skype. Então, ele fala de outras coisas que a gente tem que aprender como cidadão, enfim, cidadão digital. Usar o e-mail encriptado, por mais que seja ainda uma experiência dolorosa para o usuário. Usar chats que implementem o OTR, que é o chat encriptado. Se mover fora de arquiteturas centralizadas. Usar a Jitsi em vez de Skype. Usar ad-blockers. Ads em webpages são uma das formas de que muita informação é coletiva sobre você. Então, usar um plug-in para o Firefox que bloqueia ads é, na verdade, algo que te faz mais seguro. Ele fala para a gente usar aplicativos que bloqueiam ad-vertisement, aqueles famosos ads. Você pode instalar um plugin no Firefox. Ele diz que os ads são grandes fornecedores de dados sobre você. Então, se você bloquear esses ads, já ajuda bastante. Usar as senhas de maneira segura, como ele falou, usando gerenciadores de senha. Ensine essas informações, esse conhecimento, repasse isso para o próximo. Use o software livre. Finalmente, o que o mundo precisa? Ele precisa de serviços descentralizados. Os principais serviços, como ele mencionou, mail, voz, vídeo, etc. Totalmente descentralizados em uma estrutura federada em todo o mundo. Então, ele fala um pouco da ilha da privacidade, né? A gente ter a implementação de, de fato, dessa privacidade que ele está falando, não ter DNS hierárquicos. Então, ele fala que a gente precisa de sistemas financeiros, sistemas de pagamento, distribuídos, seguros para as pessoas, de forma que ataques, como aconteceram com Wikileaks, que foram feitos por PayPal, Visa, Mastercard, etc., nunca mais aconteçam. A gente precisa de alternativas para os celulares. A gente precisa de máquinas de busca que não sejam totalmente compradas e, enfim, sediadas no mundo oeste, né? O mundo capitalista, selvagem, americano e Five Eyes. Ele fala de uma revolução anti-browser, porque eles são muito, bom, como ele falou, complexos, cheios de bugs, são uma superfície de ataque. Então, a gente precisa de uma nova forma, completamente diferente, para poder acessar conteúdos, etc. Então, eu mencionei privacidade. O que é uma privacidade? Bem, é como um privacidade de taxa, mas para dados, para anonimidade, para privacidade. É um estado livre da internet, onde é explicitamente permitido para a internet fazer as coisas que a maioria dos países constraem. Então, ele fala de uma ilha de privacidade, onde exista total privacidade, anonimidade, etc., onde coisas em que a maioria dos países não permitem possam ser feitas. Então, ele fala que nessa ilha da privacidade ia ter todo o aparato legal para proteger a privacidade e a anonicidade, a proteção à mídia, a liberdade de expressão, a criptografia forte e um mecanismo anti todo tipo de agreement, de acordo, que na verdade as corporações fazem com interesse a poucos. Então, por que nós precisamos disso? Bem, o caminho que estamos passando, o caminho global que estamos passando, como um mundo todo que é dominado pelos Estados Unidos, é um mundo que está alimentando e enfatizando a forma capitalista de vida. Ele fala que um caminho, a gente vê claramente que a internet está sendo dominada por Estados Unidos e seus aliados, com um estilo de vida totalmente capitalista, com megacorporações monopolizando economia e outras interações. Ele fala que a gente precisa de uma alternativa a tudo isso e ele pergunta se o Brasil é o país que vai liderar essa mudança, um país que queira ver as coisas diferentes. Ele não sabe, ele pergunta. Ok, that is all I have. Are there any questions? Então, ele insere dizendo que é tudo o que ele tem por hoje e perguntando se vocês têm questões que eu vou também tentar aqui traduzir para ele responder. Tem mais questões que tempo. Tem mais questões que tempo. Tem mais questões que tempo, nós só vemos aqui. Na verdade, a gente usou um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. Você quer escolher algumas questões? Por tipo, por grupos? Tem mais questões que tempo. Ok. Então, escolhe bem. Sim, ele escolhe. O Luiz Augusto Salvador perguntou por que que ele... ele não usa o Gmail, então o que que ele usa de alternativa? Ele não usa ou ele usa? Ele não usa. Ele não usa. E aí, o que que... quais são as alternativas? Ele usa o servidor pessoal ou usa o servidor de outro provedor? Uhum. So, there is a question about e-mail. Luiz Augusto, from Salvador, asked. He is not using Gmail, but he is willing to know about alternatives to e-mail. Ele vai fazer todas as perguntas juntas e... It's amazing. What are... Let's just try this. Uh, what are the alternatives for Gmail? So, this is a big problem right now, actually. There are some alternatives. Uh, for example, many activists use something called RiseUp. Um, and there are a few other alternatives. But actually, this is the reason why we need solutions. There are countries like Germany and Brazil that are trying to, to create, uh, national or domestic e-mail services. But, actually, one of the problems why we're in this situation is because there are no really good alternatives. Right now, I'm hosting my own e-mail because that's the only way I can feel like I'm in control over it. And, if you have the capability of doing that, I think that that's the first step. But that's also very, very hard to do correctly. Exactly. So, he says that there are some alternatives. The question is about cryptography. The question is about cryptography. The question is about cryptography. So, about the internet layers, they are asking about considering all layers, uh, which layers and which parts of these layers are, um, ciphered or not ciphered? Safe. Safe, uh, using cryptography. And, the second part of the question is that what do you recommend about, uh, encryption algorithms? Uh, for example, size of the key, uh, options, et cetera. So, two questions. Okay. The first question, I'm not sure I understand. Where is it safe to use encryption? Or how do you mean? No. The first question is about the layers of the internet. Uh-huh. Which part of it is encrypted? Which part is not? Oh, oh, okay. Well, basically nothing. Uh, sometimes, your transport will be encrypted, uh, if someone uses TLS. But, in most cases, you have to do it manually. Some websites, like banks, go over TLS. But none of the layers below are encrypted. He says that practically nothing is cryptographed. Uh, some people do this manually. The banks, for example, traffic the data of their apps using TLS. But, below that, there is practically nothing cryptographed. So, when it comes to encryption algorithms, um, there are many to stay away from. Uh, RC4 is the, is one that is used a lot that people should absolutely never ever use. Uh, Triple DES is still used, I think, that people should stay away from. Uh, AAS is still one of the strongest algorithms out there. But the problem is that it's actually very, very hard, uh, to use a correct mode. Because AAS is a block cipher. And that means that you have to have a way of chaining the blocks together in order to not leak information about the keys. Uh, the strongest AAS algorithm I know right now is AAS G-C-M. A-E-S G-C-M. A-E-S G-C-M. A-E-S. 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 A-E-S-C-M takes you a long way. Então, tá. Ele fala que tem algoritmos que você deve ficar longe se você puder. Por exemplo, o R-C-4. E o Triple DES. Uh, um. Ele fala do A-E-S no seu modo comum. É um um, ele é bom. Ele, só que ele é, ele é difícil de usar corretamente, no caso de um algoritmo de bloco e é muito fácil você, por algum erro, expor as suas chave. pavedар Colonel Beni Recomender 1. ele fala do AESGSM, que também é um algoritmo que usa blocos, e também tem esse mesmo problema, de ser difícil de usar corretamente, mas esse é o que ele recomenda, AESGSM. Então ele fala de outros tipos de algoritmo, do tipo que usa um stream ao invés de blocos, que são relativamente bons em relação à velocidade, flexibilidade, como o ChaCha20 e o Salsa20. Agora, quando se trata de cifras asymétricas, o RSA ainda está funcionando bastante bem. Eu não estou confortável com as caixas de caixa abaixo de 4096, e para as caixas long-term, eu recomendo que as pessoas usassem 8K. Quando eu digo caixas long-term, eu quero dizer caixas privadas, que são supostas de durar mais de 10 anos. Ele está falando um pouco sobre a RSA, ele acha que funciona muito bem, particularmente se você está usando chaves acima de 4096 dígitos caracteres, mas que para você realmente ter uma senha segura que você queira usar por muitos anos, mais de 10 anos, usar uma chave, não sei, desculpa, uma chave privada maior do que 8K. Quando se trata de cifras criptográficas, cifras public-key criptográficas é muito, muito bom. Agora, o problema é que muitos de cifras que são usados são unsafes, porque eles foram escolhidos por NSA ou NIST, e nós não sabemos que os cifras são safes. E isso é onde... I just lost a número. Então, há um novo curva, a curva 25519, que é um elliptic curva, um específico curva que é usado, que é usado por Daniel Bernstein. That one is defined in such a way that it's actually fairly well known to not have secret backdoors or anything like that. And it's also fast, which means that you can get away with... For eliptic curves, you can get away with a chave of 128 and not be too worried for public-key criptography. Então, ele fala sobre os algoritmos de curvas elípticas, eles funcionam bem, em geral, mas tem um problema que é a questão de quais esses algoritmos que foram escolhidos pela NSA ou pelo NIST podem estar comprometidos, já por toda o que foi explicado aqui na palestra. Mas ele fala de uma curva desenvolvida recentemente pelo Daniel Bernstein, curva número 25519, que ele diz que ela é rápida, tem aspectos de segurança fortes, e você pode usar uma chave relativamente pequena e não se preocupar muito com o resto. Agora, quando se trata de cifras, quando se trata de cifras, se você tem uma chave de 128, você tem um máximo de cifras de 64 bits, porque da parte de cifras, isso significa que, em que para ser confortável, eu vou usar 256. O problema é que AES dá para você ter 256-bit de cifras, mas AES block size é ainda 128, que significa que você não tem mais segurança de uma 256-bit de cifras. Essa é uma das razões por que, se você quiser ir fora dessas recomendações, usar uma cifra de cifras como ChaCha ou Salsa pode ser uma melhor ideia. Você também pode, se você tem a flexibilidade, usar Reendal, que é o algoritmo que AES foi definido baseado em. Reendal tem uma quantidade de bloco de 256 com uma chave de 256, que dá um nível de segurança efetivo de 128, que me faz bem confortável. Ele fala um pouco sobre o uso de AES, especialmente para chaves de 256, de tamanho 256. Fala também sobre o uso de ChaCha, que a gente já explicou ChaCha ou Salsa. E, por último, ele fala do Green... Reendal. Reendal. R-I-J-N-D-A-E-L. It's a Dutch word. Reendal. Ele explica essa como uma outra opção de algoritmo simétrico. Bom, acho que a gente acabou de chegar às 5. Podemos fazer mais duas perguntas? Eu não botei a câmera para cá. Ah, tá. Na hora das perguntas, que eu podia ter sido... Tá, mais duas sim. Dá tempo. What are your questions? Tem mais perguntas, aí depois a gente vê por e-mail. A gente compila e manda por e-mail. Tudo bem, obrigada. Tem que mudar ali. Tem um tempo que eu vou dar aqui, qual é a passada de transmissão? É que eu vou te acabar. Primeira questão, a questão é sobre hardware. Se, como nós temos problemas no hardware, é como a gente consegue... Qual seria a alternativa? É começar a desenvolver seu próprio hardware, ou pelo menos desenvolver seus próprios firmwares? Qual que seria a alternativa para isso? E... Deixa eu fazer as duas em bloco, apesar de serem questões diferentes. Isso não é minha, na verdade. A gente tem... E aproveitar para fazer uns comentários também. A legislação americana, ela permite a espionagem de maneira legal. Quer dizer, não tem ninguém cometendo nos Estados Unidos nenhuma ilegalidade ao estar espionando qualquer cidadão do mundo ou cidadão dos próprios Estados Unidos. Pela lei americana. A partir do Patriot Act mudou isso. A legislação brasileira não permite isso. Se alguém for fazer uma espionagem em termos de... em alguma pessoa, isso não pode ser utilizado legalmente, isso não pode ser utilizado para nada. Talvez até como crime ainda precisava ser melhor definido, mas não é legal fazer esse tipo de espionagem. Como a gente lida na ideia de que cada país tem a sua própria legislação e hoje é muito difícil saber qual país respeita, permite espionagem ou incentiva, ou mais do que isso, incentiva, e obriga que as empresas façam espionagem e quais países são seguros para os seus usuários ou para quem está utilizando servidores e dados dentro da espionagem. Ok. So, duas perguntas. O primeiro é sobre a hardware. Eles estão perguntando sobre alternativas para essa hardware que sabemos que tem backdoors, etc. E etc. Devemos construir nossa própria hardware? Devemos construir nossa própria firmware? O que você recomenda? Sim. Se você tem a possibilidade de construir sua própria hardware e construir sua própria firmware, eu acho que você pode tentar fazer isso. In fact, this is where Brazil, being a large country, having a lot of resources, I think that this is the right place to do a lot of research. The problem is it's actually very hard to do because it's still in its infancy. I know some people in Singapore who are currently putting together the first open hardware laptop that I know of and it's been a lot of work for them to get to that point and we don't really realize how much firmware it is in a typical computer. I mean, there are literally hundreds of microcode controllers with different sets of firmware inside of a typical laptop and you can be attacked on many of them. Like, if you have a hard drive, there are two microcode controllers on a hard drive, one on the hard drive side and one on the connector side. Each one of them can be attacked and arbitrary code can be put there. So, you have to rewrite the firmware for all of those. But that's what I'm saying the absolute it has to be to have openness for everything. Então, ele fala o seguinte, se você tiver a possibilidade de fazer o seu próprio hardware, o seu próprio firmware, sim, ele acha que essa é uma alternativa. Ele menciona que o Brasil, pelo seu tamanho, tem muitos recursos e poderia investir em pesquisa nessa área, mas ele sabe que, por outro lado, é uma área ainda em infância. Ele dá um exemplo de um laptop totalmente open hardware que foi construído recentemente em Singapura, ele desconhece outras iniciativas. Eu acredito que talvez a gente tenha uma iniciativa no Brasil, em Campinas, mas não consigo confirmar agora. Ele disse que imagine o trabalho que é você fazer um laptop totalmente livre, onde você tem centenas de controladores, cada um rodando um firmware que pode ser vítima de ataque. Ele deu exemplos, por exemplo, HD e todas as conexões com o seu HD também podem ser vítima de ataque. Então, é uma coisa trabalhosa, mas deve sim ser feita, deve sim ser priorizada. A gente precisa ter hardware aberto. Ele finalizou. A outra pergunta é de David. Ele estava descreitando como a legislação da U.S. que permite o espionagem legal. Eles podem espiar nos? em todos os países... O problema é que internacional law é muito diferente do doméstico. O doméstico, qualquer laws que eles colocam em place, as far as eu sei, não há que restriquem o que eles podem fazer contra outros países. Todas as leis têm o que eles podem fazer contra os seus próprios. homicidenses. Não há não. Não há que estão que as pessoas de espionagem em um outro, como eu sei. Bem, não há que. Na verdade, não há desculpados violando os países que eles estão operando. Mas, no fim, não importa porque sabemos que da história da NSA e da DCHQ e relacionamento que eles vão fazer tudo que eles podem fazer tecnicamente, não importa se se rompe a lei ou não. Ele não é respeitado porque tecnicamente eles podem ir muito além do que esses frameworks legais em altíssimo nível pregam. Então existe uma inconsistência entre o que é tecnicamente possível e o que está escrito nas leis. Então, continuando a pergunta, no Brasil não temos nenhuma legislação que permite o espio. Mesmo para crimes pode ser melhor definido como descrito por David. Então, cada país tem sua própria legislação e isso é, se você quiser complementar, as é sua pergunta. É ilégal expirar pessoas. Você não pode usar esse tipo de provínio em uma lei, por exemplo. Mas cada país tem sua própria legislatura. Como você lidou com essas diferentes legislatórias e como você sabe se um país grante a segurança e a segurança da sua companhia? E a data. E a data. Ele é disposto a saber mais sobre quais países são mais seguros que outros, consideram privacidade, como eles lidam com data. Eu quero dizer, não de elas. É sad, mas na realidade é realmente o estado que estamos precisando, e é por isso que precisamos precisamos de reform. Precisamos de como lidar com essas questões. a país como Brasil, a única real resposta, quando as outras países, há duas formas que você pode fazer isso. Você pode either together e put together a convention ou put together treaties que govern all the countries. a problema é que você tem a way de detectar abusos, e depois você tem a way de enforcing ou punição abusos. Unless você tem a way de detecção e punição, mesmo se tiver uma treaty, não vai ser muito sucesso. O problema é que equipamento muito fácil de hide. Se Obama diz que o NSA vai stop o spying, e vai stop doing isso completamente e então ele está dismantando a NSA. Então você pode acreditar que ele tomou o 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 Mais ou mais tarde, você vai descobrir que eles estão fazendo isso. Os EUA poderiam continuar espionando por 20 anos, e nós não sabíamos uma coisa. O que é possível, até onde vai o limite um do outro. Mas ele deixa bem claro que não adianta você ter convenções a esses tratados se não for possível detectar abusos e punir esses abusos. Não adianta a gente ter uma convenção ou um tratado onde você não consegue realmente apurar falhas ou espionagem de um país sobre outro. Ele fala, inclusive, que é muito fácil, por exemplo, para os Estados Unidos, se o Obama quiser, a partir de amanhã, dizer que a NSA não vai mais espionar ninguém, é muito fácil esconder a espionagem, porque ela está massivamente em software, até mesmo em hardware, ela é difícil de enxergar. Ele dá o exemplo, por exemplo, de armas nucleares, que você consegue escanear com mais facilidade a existência delas, mas não esse tipo de espionagem na internet, ela é muito mais invisível. Então como é que você vai saber que eles não estão espionando a gente nos próximos 20 anos? A gente precisa encontrar uma forma de detectar abusos, e aí isso volta para a questão de open source, open hardware, todas as formas que você tem como apurar que isso está acontecendo. E isso é por isso que eu acredito que a solução é... Nós não podemos apenas expectar reformas de reformas para fixar esses problemas. Nós precisamos mudar a architecture da internet. Nós precisamos, como tecnologias, nós temos a responsabilidade de fazer esse tipo de segurança impossível. E, claro, nós precisamos de comprar outros países para que realmente muda isso para mudar a forma. Mas, no final do dia, quando a tecnologia lhe permite, isso vai acontecer. Então, nós precisamos de parar a tecnologia de fazer isso possível para fazer esse tipo de inovação. Então ele fala que, apesar de a gente precisar da reforma política, de políticas públicas, etc., frameworks legais, não adianta. A gente tem que mexer na parte tecnológica, na arquitetura da internet. A gente tem que reconstruir isso. É nossa responsabilidade como tecnologistas de tornar a vigilância em massa e o controle impossível. Então, ele bate bastante forte nessa questão. Não adianta você ter políticas se a internet, tecnicamente, ainda for um caminho possível para a espionagem. Você tem que mexer em políticas e na tecnologia. Acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a palestra e eu ter vindo, aproveitado essa oportunidade que eu olho estar aqui e a Cláudia por ter procurado a gente para fazer essa palestra. Acho que foi importante. E esse assunto para nós é toda a prioridade. Então, agradecer a presença, a palestra e a disposição de compartilhar um pouco esses problemas e soluções que a gente precisa encarar daqui para frente em relação à internet, em relação ao segurança. A gente que agradece a oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento e de queremos criar mais redes de contatos. Enfim, coisas que a gente já tem feito, por exemplo, na conferência Minga, que a gente já teve junto, etc. Então, ele está dizendo obrigado por vir, por mim, por você. Particularmente por você, por que você deu a apresentação. Isso é um tópico muito sensível para eles. Eles estão realmente investindo nisso. Isso é uma prioridade. Então, obrigado por vir aqui e compartilhar esse conhecimento. Obrigado por me receber. Fico feliz de estar aqui. Bom, gente, vamos encerrar, então, a transmissão. Se vocês quiserem ainda, tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar para o e-mail cise.cerpro.gov.br. A gente está compilando todas as perguntas para a gente passar, Cláudia. Ótimo. E aí, depois, a gente intermedia para a gente passar a resposta, porque tem mais perguntas que não foram respondidas aqui. E convidar todo mundo aí para a próxima palestra técnica, dia 24, às 10 horas da manhã. Vai ser aqui no auditório do Serpo Sede. Vamos ter a palestra Pluricinco, Portal Padrão e o Futuro dos Sites do Governo, com o Érico. Então, palestranti Érico, Andrei. Então, todo mundo convidado aí para a palestra, dia 24. E obrigado aí para todo mundo pela audiência. Obrigada e envia as questões. A gente está bem curioso para saber quais são e é bem importante para a gente saber, a empresa como o Serpo, quais são as preocupações e até mesmo abrir isso para um público maior e ter uma discussão dentro do Brasil. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto